Queridos, o que queremos que vocês realmente entendam é que pode haver uma grande alegria em não saber o que virá a seguir, pois vocês estão prontos para avançar nas energias de 2020 e além. Pense nas crianças pequenas. Elas entram no corpo com uma lembrança de como simplesmente ser. Elas naturalmente abraçam sua curiosidade, imaginação e senso de admiração, que são todos elementos essenciais da criação. Elas abraçam todo o potencial de cada momento do agora. Todos esses são traços de vibração mais alta que muitos de vocês perdem à medida que amadurecem como adultos. À medida que você evolui, você está se conectando de volta com essas forças inatas. Permita a maravilha, não apenas da temporada, mas de avançar para o novo. Abrace a alegria de não saber, pois é desse local que você recebe os mais altos potenciais e possibilidades, sem restrições, e aproveita totalmente o que está se abrindo energicamente para você. Não é apenas seguro para você explorar a partir desse espaço do coração. Arcanjo Gabriel